Maria Luisa dos Santos, o elo entre o passado e o presente. Nasceu na histórica Rua da Aurora, atual Rua Vereador Domingos Vital, no Alto do Cruzeiro, e conviveu entre este e o sítio Serra dos Ferreiras, lugares de rara beleza. Filha do fazendeiro e comerciante Manuel Pereira dos Santos e da agricultora Minervina Francisca da Conceição, ambos dois gigantes da história de Arapiraca. Foi casada com o capitão de mar e guerra, professor José Barbosa Lopes, com quem constituiu uma bela família. De família de origem das profundas raízes de Arapiraca, pois seus ascendentes foram os pioneiros do povoamento de Arapiraca, principalmente nos sítios Mangabeiras e Serra dos Ferreiras. Luisa tem uma vida de dedicação exclusiva para com sua família e sua terra Arapiraca. Foi professora durante décadas e seu primeiro emprego foi na primeira escola dos Caetitus, construída por Marciano Ferreira de Albuquerque, ainda na década de 1940. Lá plantou as sementes do saber e a compartilhou ao longo do tempo a centenas de alunos e também em outros estabelecimentos de ensino. Foi a primeira diretora da escola Tibúrcio Valeriano da Silva. Foi contadora da empresa Lopes Fumageira, também do setor contábil de documentação latifundiário do estado de Alagoas e passou um período no IBGE em Arapiraca. Atualmente é empresária da clínica Minervina, instalada na casa onde nasceu. Foi a primeira mulher a participar do Mosse, Movimento Cultural Estudantil. Foi uma das primeiras produtoras de flores naturais de Arapiraca e uma das primeiras artistas de arte de produzir licor da cidade. Foi uma das fundadoras da Pestalose Arapiraca, irmã de Márcio Onílio Isidoro dos Santos, Antônio Pereira Neto, Manuel Pereira Filho, deputado Nezinho, Maria José de França e Isaura Minervina Magalhães, mulheres e homens decentes da terra de Manuel André. Ela é uma das personagens do livro Ramos de uma Grande Árvore, livro de história de autoria de seu sobrinho, deputado Ricardo Nezinho. Filha do tempo e da história, elo do passado com presente das famílias Pereira e Isidoro Santos. Assim, presumivelmente, Maria Luisa dos Santos é uma das tradicionais raízes de Arapiraca.